Olha o que amor te faz, faz eu perder trigo, menos o piseiro de luz Meu coração batia ligeiramente apertado Ligeiramente machucado, caí no fundo dessa emoção A primeira vez, o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez Será que você sente, tudo que eu sinto por você? Será que é amor, tá tão difícil de escolher? Olha o que amor te faz, me deixa sem saber como agir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Olha o que amor te faz, fiquei tão louco, eu fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim Meu coração batia ligeiramente apertado Ligeiramente machucado, caí no fundo dessa emoção A primeira vez, o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez Será que você sente, tudo que eu sinto por você? Será que é amor, tá tão difícil de escolher? Olha o que amor, tá tão difícil de escolher? Olha o que amor te faz, me deixa sem saber como agir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Olha o que amor te faz, fiquei tão louco, eu fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim Olha o que amor te faz, fiquei tão louco, eu fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim Para as crianças, eu sei lá mas Eu tenho medo, eu sei seu lá Música Obrigado.